Fala aí galera, beleza? Cadu, Gabriara. Bom galera, tem um lançamento novo da Steam, que é um joguinho parecido com o Dead by Daylight, né? Que é o Prop Night. É um joguinho aí que tá sendo muito badalado da Steam, né? Ele é um jogo pago, né? Agradecendo ao Mactube aí que me doou esse jogo aí, né? Ajudar bastante a trazer conteúdo pra vocês aí, né? Já que estamos aí pra trazer o teste, beleza? Já galera, pode deixar o like, ficar assistindo o sim ativado e vamos aí direto pra quem interessa. A galera que é nova aí, curtiu o vídeo até o final aí, né? Se inscreva aí, venha participar da família. Também tem o Discord do canal na descrição do vídeo, pra quem quiser participar, fazer amizade, jogar junto, entre outras coisas. Bom, estamos testando o Cellular com um paint de 4GB de RAM, o jogo é bastante pesado, né? E no menu aqui tá bom, tá animador, tá 40 FPS, galera. Só que eu vou mostrar a qualidade gráfica que eu coloquei aqui. Tá em 1024... Ai, voltou pra Fantástico de novo, que loucura, cara. Qual é o gráfico do jogo? Não aplica no mínimo, será? O jogo voltou de novo pro Ultra, velho. Será que tá bugado alguma coisa? Parece que agora aplicou, né? Sei lá. Bom, galera, então eu vou dar um pequeno corte, a gente tem que entrar na gameplay, eu já venho mostrar pra vocês como que vai ficar aí, beleza? Então, por enquanto, só pra carregar o mapa aqui, achar a partida. E vamos lá dentro da partida e ver se vai rodar. Teste se não rodar com 4GB, a gente tenta com 8GB de RAM, beleza? Então, vamos lá. Bom, estamos aí, galera, entramos na partida. Tá em 10468, escadas e ação tudo no mínimo, tudo no mínimo que o jogo propõe. Tá aí o FPS pra vocês, galera. Lembrando que tem mapas que são bem mais leves, galera, viu? Tem mapas que são bem levinhos. Esse mapa aqui é uns mapas pesados, tem um mapa que é da... Tipo, é que não tem poucas coisas na tela, né? E é bem mais leve, tá aí. 15 FPS, galera. Tá bem ruimzinho pra jogar, galera. O jogo é realmente bem pesado, né? Eu acredito que o 4GB de RAM não vai fazer diferença. A não ser se fazer com dual channel, né? Eu preciso de ajuda. Me ajuda! Vou virar aquele negócio ali, galera. Tentar ajudar o amigo lá, mas vai ser difícil, hein? Olha lá, tá procurando, ó. Ela tá camperando lá o outro. Olha lá, tá lá camperando o outro, ó. Vamos lá. Você não consegue ajudar o outro, mas vai dar, não. Ah, vou lá. Danado, danado, vamos lá. Vou salvar o amigo aqui. Eu tô sendo chased. Mas não precisa me ajudar! Eu quero ajuda. Nossa, é muito difícil fazer, galera. O lag tá muito insano, velho. Bom, galera, vamos tentar com outro jeito de r barba pra ver se roda, né? Ah, o bicho vai me pegar. Ele já vinha voado aqui Um já morreu, galera Nossa, tá muito lagado O jogo é muito pesado, galera Infelizmente, assim Tá bem ruim mesmo Bom, vamos tentar com o 8G de RAM Vamos ver se vai rodar, né? Vou dar um pequeno corte aqui Vamos entrar com 8G de RAM, beleza? Então já volta aí Bom, galera, voltamos com o Paint de 8G de RAM agora, né? Parece que tá bem mais leve o jogo Tá aí o gráfico do Mino pra vocês E vamos entrar na partida, né? Vou entrar na partida sem entrar na gameplay E vamos ver como vai ficar Parece que tá muito bom Sem gravar ficou 60 FPS, né? Você pode ver que subiu a quantidade de RAM ali, ó E vamos ver como vai ficar aí, né? Vou dar um pequeno corte A gente entra direto aí na gameplay pra vocês verem aí Beleza? Então até daqui a... Bom, galera Parece que com 8G está rodando muito melhor Como vocês podem ver Tá rodando a 30 FPS, né? Deixa eu ver a diferença de 4 para 8G Como é que tá rodando muito mais suave O jogo tá rodando muito mais liso, né? Olha isso Vou tá mostrando o gráfico de novo aqui pra vocês Deixa eu ver se eu fico aqui Ainda bem que dá pra transformar em várias coisas, né? Tudo no baixo 700 HP É... É... 1.024868 Tudo no mínimo aí, ó Olha isso, cara Como tava dando melhor com 8G de RAM, galera Vou dando muito mais liso, velho Esse mapa também parece ser um pouco mais leve, né? Ou não? Vou pegar a parte de fora ali? Eu não sei Acho que tá o killer, velho Tem que fazer os bagulho aqui Cadê o... O gerador Aqui não tem gerador Ai, galera Gravando Sem gravar Ficou 30 FPS Só tem o amigo Já nem me viu Aí, galera Rodou muito bem com 8G, galera Dá pra jogar com 8G Tá dando uma travadinha É por causa do gravador Isso aqui Fazer Fazer o coiso aqui Vamos ver se dá pra fazer o... Pegaram mais um Já dá pra fazer, galera Agora o FPS tá bom, ó Fazer o barulinho dela que eu acho Ai, meu Deus Eu acho que eu acho que eu acho Caralho, já fizeram coisa já. Aí galera, dá pra jogar, ficou muito bom, né? Pena que o jogo ainda tá um pouco caro pra comprar, né? A gente tá um pouco caro pra comprar, né? Que massa galera, jogo que é muito engraçado, velho. Ah, ela tá camperando. Tá camperando. Hum, ela vai me achar. Tá camperando, velho. Olha isso, galera. O 8G ficou bem jogável, galera. Ficou muito bom. É foda fazer, o mapa é pequeno pra fazer os negócios, velho. É muito difícil, mano. O killer sumiu agora, não sei o que foi, não. Perdi a visão dela. Tem que fazer os bagulho lá. Fazer já era. É fácil pra ela ficar rodeando tudo. É bem mais fácil. Tem um mapa aí que é bem grande, cara. Tem um outro mapa aí que é bem mais difícil. Vai lá, ele tá procurando lá. Tá aí, galera. Dá pra jogar, dá. O gráfico fica bem, sei lá, do fim. Porque é um joguinho que é... Vamos dizer que ele é bem pesado, né? Mas aí tá rodando muito bem, ó. Nem me viu, velho. Nem me viu se mexendo. Ela veio, velho. Ela viu o zinho. Ela viu que eu tinha virado um milho. Tá acabando o tempo, velho. Fodeu. Ela caçando eu, galera. Ela tá camperando esse lugar. Tem que ir pra outros. Fazer outros. Vem ela de novo. Ela tá camperando aqui, velho. Que tá foda. Ai, caralho. Não dá, mano. Não dá. Tive que dar uma treinada. Só tem eu vivo. Derrota. Perdemos. Já tava pra perder mesmo. Bom, galera. Ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Teste aí. Vou ficando por aqui. E se deixar o like, se gostou. E é isso aí. Grande abraço. Beijo, coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.